Tá no ar gente, o show do esporte, Zeca Júnior tá jogando agora no segundo tempo Vamos lá, lá vai o Thiago Silva no time da Espanha, Luiz Temporão contra Jorge Henrique Olha aí, lá vai Luiz Temporão, agora é o duelo, Leandro Carrara contra Túlio Maravilha É o duelo, é ele aí, Túlio Maravilha, gol, 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 da Espanha, mais uma do Túlio Mais uma do Túlio Maravilha Eu falei que o Túlio, eu vou deixar chegar o Túlio, o Túlio vai não querer saber O Túlio não quer nem saber, cortou na grande do Fabiano Gol do Túlio Maravilha Túlio Maravilha fez o gol, Tales Túlio Maravilha, outro gol do Túlio Empatou pra Espanha o Túlio Maravilha Todo jogo o Túlio Maravilha deixa o seu, outra vez o Túlio, meu Deus do céu Fica em cima do Túlio, lá vai o Fabrício Olha ele aí, Thiago Silva contra Leandro Carrara Calma, calma ligeirinho, deixa a bola, deixa a bola Bola na Espanha Eu falei que, não, esse duelo promete Não, vamos com o tiro de meta O Fabiano Rogério Senna vai sair jogando O Túlio, eu falei que ia ficar de olho no Túlio Eu falei que ia ficar de olho no Túlio, o Túlio foi lá e guardou O Túlio Maravilha é assim, bola sobra nele e bola entra Na praia, quando tiver o Botafogo, eu faço questão que ele jogue O Botafogo e o Botafogo vão fazer uma revanche Botafogo e o Flamengo, final do ano, se Deus quiser Ou ano que vem Pro Túlio jogar Pô, o cara é um monstro, cara O cara joga pra caralho O cara joga pra caralho, você Tudo Maravilha Não tem jeito, o cara joga muito Lá vai o Fabrício Fabrício não, Rodolfo, Verdão Chico Olha, outra vez o Túlio tá na área Agora quem tá marcando ele é o Júlio César Olha o cruzamento, quem é que vai? E deixaram o Túlio sozinho Deixaram o Túlio sozinho, não deu outra Quando eu falo que o cara é bom pra caramba, tem que tomar cuidado com o cara Olha o Yuri, Leandro Carrara lá na lateral esquerda Leandro Carrara Segue o jogo Olha o perigo Cruzamento Olha o gol Mandou pra fora Vamos lá, gente Ramon cobre no tiro de meta A Espanha tá empatando com a Inglaterra 1x1 Segue o jogo Leandro Carrara Esse duelo promete Leandro Carrara contra o Túlio Maravilha Leandro Carrara, grande campeão Grande flamenguista Contra o Túlio Maravilha Que é o símbolo máximo do Botafogo Futebol Regata nos últimos tempos Nos últimos anos de futebol, né? O Túlio Maravilha Olha aí, Zeca Júnior Chico Segue o jogo Você vê, esse duelo promete Olha os dois aí Vamos lá, Zeca Júnior Júnior Saratoma dele Experiente Júnior César João Pupin Thiago Silva Cuidado Fabrício Quase perdeu pro Marcelo Rodolfo na canhota O Túlio Maravilha Olha ele lá Olha ele lá Não pode deixar A Inglaterra Não pode deixar de sozinho Que você faz o gol Ele fez O Túlio Maravilha Ele é Eu não tô torcendo nem pra um nem pra outro Eu tô constatando os fatos A Inglaterra começou bem Fez o gol com o Thiago Asfora E depois veio o Túlio Túlio vai lá Túlio prometeu e cumpriu Jorge Henrique Mobeou o Jorge Henrique Mobeou o Jorge Henrique Lateral pra Espanha Luiz Temporão Vai fazer a cobrança Vamos ver o que vai acontecer O Túlio tá lá, hein Luiz Temporão Olha ele lá Olha ele lá, meu Deus O Rogério Cerno ficou doido O Rogério Cerno enlouqueceu Outra vez o Túlio O Rogério Cerno deu um bronco em geral Tiro de meta já foi cobrado pelo Fabiano Rogério Cerno E Yuri Olha o Yuri aí O Yuri Perdeu pro Chico E olha o Túlio Maravilha lá na área de novo O Rodolfo também tá na área Mas aí, bola saiu Tiro de meta Tiro de meta Segue o jogo Olha a jogada Olha o perigo Olha o perigo Lá vai ele de novo Túlio Maravilha Bernardo Chicão jogou pra fora Vamos lá, lá vai ele O Tales, o Túlio Maravilha de novo Cobrou o remesso lateral Leandro Carrara conseguiu jogar Conseguiu jogar Esse duelo promete Luiz Temporão Tentou sair jogando Leandro Carrara chegou em cima do Túlio Você vê que Esse é o duelo do jogo Leandro Carrara Na marcação E o Túlio Maravilha no ataque Esse é o duelo do jogo Os dois são grandes jogadores Vai o Jorge Henrique Contra o Túlio de novo O Túlio Não pode deixar o Túlio O Botafogo foi campeão graças ao Túlio em 95 Por isso que a gente pode falar O Lucas Álvares Que é Botafoguense Grande Botafoguense Esperava que ele fosse ver ontem o Botafogo pro Flamengo O Lucas Espero que esteja bem, né? Só isso E olha aí Comemorou muito os gols do Túlio em 95 Pelo Botafogo Botafogo foi campeão brasileiro naquele ano Vai fazer 20 anos no dia 17 de dezembro do ano que vem Olha a jogada, a jogada Gabriel foi Ramon Segundo Zeca Júnior Tá valendo Fabrício Arevalo Rios João Tem o Zeca Júnior Tem o Chico Ele lança o Luiz Temporão Outra vez o Túlio Olha o Luiz Temporão Horácio Peralta Contra o Leandro Carrara O Luiz Temporão acabou O árbitro entendeu que ele Tropeçou Tropeçou sozinho A bola saiu O tiro de meta Fabiano Rogério Ceni joga no Bernardo Chicão Bernardo Chicão sai jogando Leandro Carrara Mais uma vez o Bernardo Chicão Gabriel Zeca Júnior Tem o Luiz Temporão na área Leandro Carrara Afastou Olha a jogada Quem vai cobrar o arremesso do lateral é o Zeca Júnior Tiago Silva Zeca Júnior Se o Túlio for para lá Olha o Luiz Temporão Olha o Luiz Temporão Passou Jorge Henrique afastou em cima Mas o Chico sai jogando Ele lança o Túlio Ah não Sobrou para ele Sobrou para ele Túlio maravilha O Jorge Henrique conseguiu tirar do Túlio Ai 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 O Jorge Henrique não deixou o Túlio chutar para o gol Vamos lá Zeca Júnior Tem o Fabrício Chico e o João Buber pedindo Ele lançou o Luiz Temporão Everton Conseguiu afastar o perigo para o time da Inglaterra Yuri joga no Gabriel Júnior César Vai que é sua Júnior César Jorge Henrique Júnior César Devolve no Yuri Tem dois em cima do Yuri Tem dois no Yuri Dois no Yuri Júnior César Marcelo Yuri de novo Júnior César Foi Mandou para o gol Mandou no trave Dá trave É tiro de meta O Ramon sai jogando Lá vai Júnior Júnior César de novo O João Pupper Perdão Júnior César mandou uma na trave Quase a Inglaterra voltou a ficar na frente Bernardo Chicão Yuri Devolveu no Bernardo Chicão Bernardo Chicão Olha a jogada Gabriel Nossa Senhora Aparecida Olha o Túlio Maravilha Logo vai perder logo para o Túlio Vai perder a bola para o Túlio Esse que é o problema Vamos lá Chico Sai jogando Tem o Luiz Temporão Pedindo Leandro Carrara Conseguiu afastar Afastou bem E joga no Júnior César Vamos fazer o seguinte Fabiano Rogério Ceni Aí o grande Fabiano Rogério Ceni O mito do futebol Do futebol paulista Ganhou tudo Que tinha que ganhar Do futebol paulista Menos a Copa do Brasil Só não ganhou a Copa do Brasil Pelo São Paulo São Paulo já foi eliminado agora Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos em seguida Com o show de artistas Tchau 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 Tchau